. 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 A gente está não entrando na boa vida, vai de casa Woohoo! A gente está não entrando na boa vida, vai de casa A gente está não entrando na boa vida, vai de casa A gente está não entrando na boa vida, vai de casa Vamos ver aqui no Kruatá Vou fazer um voo diferente, 30 e poucos quilômetros Agradecer a Deus, deu tudo certo Uhul! Resgate na escuta, resgate Na roubada eu não estou, meu amigo, eu estou no assalto Eu estou no assalto, meu amigo, eu estou no assalto